Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Vida com Deus. Eu tenho uma palavra pastoral para a tua vida, que com certeza vai falar ao teu coração. Se encontra no livro de 2º Reis, capítulo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, aproveita também para abrir o teu coração. O texto diz assim, Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a eles eu dizendo, meu marido teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. É interessante que o texto, ele começa o título dizendo, Eliseu aumenta o azeite da viúva. O texto começa dando a glória para Eliseu. Mas na verdade, Eliseu, ele não aumentou o azeite da viúva. O milagre não foi Eliseu que fez o milagre. Eliseu não aumentou nada. O milagre não foi o profeta que realizou. E há um detalhe muito lindo nesse texto, que o texto vai trazer como protagonista da história, uma mulher. E a Bíblia, ela relata que, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que a mulher, ela é considerada o vaso mais fraco. Trazendo por uma parte da tipologia, nós podemos dizer que esta mulher pode representar a igreja. E é interessante notar que, embora que seja um vaso mais frágil, mas é uma mulher que gera. porque o texto diz que ela tem dois filhos. Ela pode ser frágil, mas está gerando. Ela pode ser pequena, mas está gerando. Isso aqui é uma palavra para algum pastor, para algum líder, dirigente de igreja. O seu ministério, a sua congregação, a sua capela. Pode ser fraca para algumas pessoas. Pode ser pequena para algumas pessoas. Mas o importante é que ela está gerando. Note bem que essa mulher, no capítulo 4, verso 1, Ela vai começar clamando. Clamou a Eliseu. E quando a Bíblia fala que ela clamou a Eliseu, é porque ela tem uma referência. Ela tem uma referência. Ela busca direção em uma liderança. Ela tem uma liderança. Olha que coisa linda. Ela não é uma mulher perdida, sem um pastor, sem um líder, não. Ela sabe que tem alguém que pode orientá-la. É interessante que, quando o problema aparece dentro da casa dela, o credor aparece para levar os seus dois filhos, ela vai pedir ajuda para a sua liderança, para o seu pastor. Sempre haverá uma solução quando na cena ou na história tiver um homem de Deus. Isso aqui é profético. Sempre haverá uma solução quando na história ou na cena ou na direção tiver um homem de Deus. Note bem. Vamos notar. Pegue a sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 7, a história terminou assim. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. A história terminou assim. Mas, no verso 1, ela busca o homem de Deus quando ainda está com um problema. Mas, agora, no verso 7, ela busca o profeta, o homem de Deus, quando ela vai solucionar o problema dela. Já percebeu que há pessoas que só buscam o líder quando está com um problema? Depois que o problema dela é solucionado, ela some e não volta nem para contar o testemunho. Essa mulher tem caráter, essa mulher tem princípio. Ela busca o profeta Eliseu, o seu pastor, quando tem um problema, mas, também, quando resolveu o problema, ela vai, também, notificar o profeta. Há pessoas que só buscam a liderança para resolver problemas. Eles não voltam para agradecer. Eles não são gratos. Interessante é, a fala desta mulher no verso 1 é a primeira, meu marido. A segunda, teu servo. A terceira, morreu. A quarta, temia o Senhor. O homem que faleceu é discípulo de Eliseu. E olha as características do homem que morreu, do discípulo de Eliseu. Primeiro, ele é casado. Segundo, ele é pai de família. Terceiro, ele é discípulo. Quarto, ele é servo. Quinto, temia ao Senhor. Tantas características lindas, tantas características boas, mas, diante de tudo isso, tem uma negativa que este homem carrega. Porque não dá para ser perfeito o tempo todo. A Bíblia diz que ele morre, mas deixou dívidas a serem pagas. Um recado importante aqui, que nós estamos aqui nesse canal, nós devemos saber administrar as dívidas, ou as bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. olha o texto, o credor quer levar os dois filhos desta mulher para serem escravo. E essa mulher está fazendo de tudo para não perder os seus filhos. para o credor que simboliza numa tipologia bíblica é o mundo. Essa mulher vai lutar pela sua casa. Essa mulher vai lutar pelos seus filhos. Essa mulher vai ter disposição para buscar Eliseu. O nome Eliseu é o meu Deus é salvação. Eliseu é uma tipologia de Cristo, o Senhor Jesus. E essa mãe vai interceder pelo seu filho, vai orar pelo seu filho. E quando uma mãe ora pelo filho, milagre acontece, irmão. Olha o verso de número 2, Eliseu lhe disse, o que te hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu quer saber aonde é a origem do problema. Eliseu quer saber aonde tudo começou. Porque aonde está a origem do problema, aleluia, ali está a solução. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. olha, você deve marcar, senão uma botija de azeite. O problema dela está dentro de casa. Ela está preste a perder os seus dois filhos. E a solução dela está dentro de casa. O milagre dela vai acontecer dentro da casa dela. Oh, glória. Isso aqui é algo até profético. Isso aqui é algo até maravilhoso. porque o milagre vai acontecer na tua casa. Aonde está o problema, Deus vai fazer nascer um grande milagre. Olha o verso 3. Então pede vazias emprestadas. Não poucas. Muitas vazilhas. Oh, glória a Deus. E depois que você pedir emprestado, entra e fecha a porta. E se entra e fecha a porta, nós lembramos de Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Pastor, por que fechar a porta? Porque quando fechamos a porta do nosso quarto, se prepare. As janelas do céu irão se abrir. Lembra do profeta Daniel? Ele entra dentro do seu quarto. Ele ora três vezes ao dia. E o decreto era ninguém ore, ninguém busque, ninguém clame a outro Deus. A Bíblia diz que ele fecha a porta e deixa a janela aberta, porque a janela estava de frente para Jerusalém. O que eu preciso vai vir de Jerusalém. O que eu necessito vai vir de Jerusalém. Então, fecha a porta do seu quarto. Quando você fechar a porta do seu quarto, as janelas do céu irão se abrir. Aleluia! uma pergunta, qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto um altar de adoração? Nós vamos muito para o monte, nós vamos muito para o círculo de oração, nós vamos muito para a campanha de oração, mas esquecemos de um particular dentro da nossa casa. o profeta falou, vai lá na tua casa, pede vasos emprestados para os teus vizinhos e depois você entra e fecha a porta. Isso aqui é algo muito sobrenatural, por quê? Porque o milagre que será feito não vai ser feito de porta aberta, o milagre vai ser feito de porta fechada. então isso quer dizer que para Deus fazer o milagre a porta não precisa estar aberta, eu não preciso dar um jeitinho brasileiro, eu não preciso ter alguém influente, não, é só fechar a porta do meu quarto porque os céus estarão abertos. Você está preparado para viver algo sobrenatural de Deus? Você está preparado para viver céus abertos em tua vida? Então se prepare porque o que Deus irá fazer você vai contar uma grande vitória. Se prepare aquilo que Deus irá fazer irá trazer algo muito sobrenatural na tua vizinhança, na tua família, na tua casa. A Bíblia diz que um milagre aconteceu na casa dessa mulher e no capítulo de número 4 verso 7 ela veio saber um homem de Deus notificou ela aí o homem de Deus vai dar uma direção vende o azeite paga a tua dívida tu e teus filhos vivem do resto. Deus te abençoe você e a sua casa serão alvos de grande milagre para a glória de Deus. Vida saudável é vida com Deus. Até a próxima.